Oi pessoal, tudo beleza? Lindo novamente com vocês, diretamente de Manville, New Jersey. Deixa eu sair aqui fora, mostrar pra vocês esse Chrysler 200S. Legal? Muita gente me pede por esses carros, o Chrysler 200, 300, eu acho que tem até 500. Esse carro aqui novo é um 2015 com 13 mil milhas. Ano passado o valor dele era entre 29 e 30 mil dólares, tá bom? Hoje você vai encontrar ele no Craigslist em anúncios e tudo mais, a média era entre 18 e 20, tá bom? Poucas milhas, talvez até 22, não sei. Automático, Chrysler 200. Quero ver aqui, 295 cavalos de força. Tá bonitão. 24 válvulas. É all wheel drive, ou seja, 4x4, 29 milhas na rodovia, 6 cilindros, sedão, 9 velocidades? Uau, cara, 9? Como é que pode, cara? Legal, cara. Então é isso aí, 3.6 litros. Hum? Estilo S. 8 milhas, quer dizer, 18 milhas na cidade. E também quero mostrar aquele carro pra vocês aqui, dá um tempo aí. Vamos ver aqui, cara. Eu quero mostrar pra vocês o interior dele, que bacana que tá. Coloca um S ali. Olha como os caras fizeram, cara. Detalhe muito bonito. Nas esquinas do banco. Olha que confortável, cara. Isso aqui são os bucket seats, né, que eles chamam. Muito legal, cara. E daí, esses azulzinhos que vocês estão vendo aqui, com o preto, eles trouxeram aqui, ó. Azulzinho com preto. Você viu? Tela azulzinha também. Detalhes, cara. Detalhes. Telinha também. Azulzinha, tudo. Cara, tá muito bonito, cara. Olha só. Bonitão, cara. Com o sunroof. Sunroof enorme também, cara. Deixa eu ver aqui como que faz. Ok. Tô no botão aqui. Muito legal. Isso aqui não tá querendo fechar. Novinho da Silva. Com a ponta que vocês estão aí. Muito legal. All wheel drive. Não vou dirigir. Você aperta o botão e já apaga. Só não vou dirigir ele. Olha que bacana. Por causa que tem muita gente aqui hoje. Hoje é quarta. Vamos com isso atrás também. Legal. Aro 19. Tá muito bonito esse carro aí, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mostrar pra vocês. Outro carro. Aproveitar. E mostrar dois de uma vez. 2013 com 25 mil milhas. É o Cadillac ATS. 2.0 litros. 4 cilindros. E turbo. Bom. Mas às vezes o turbo não funciona. Esses carros aí. 21 mil milhas na cidade. 2013. 6 velocidades. Ok. 4 cilindros. Esse carro aqui no anúncio. Você encontra ele em uma média de entre 18 e 20 mil dólares. 31 milhas na rodovia. E aqui no leilão ele em uma média de entre 16 e 17. Talvez até 18 mil dólares. Tração traseira. Automático. 16 válvulas. 272 cavalos de força. Bancos de couro. O carro é preto com preto. Já tem os detalhes aqui. Ficou bacana. Muito legal. Não sei se está com a chave aqui. Vamos ver, cara. Onde é, cara. Os caras estão fazendo tão difícil para... Ah, está aqui. Aqui. Aqui fica o volume. Aqui se coloca o CD. Está ali dentro. Está ali dentro. Essa divisão enorme aqui no meio. Legal. Aqui está a chave dele. Duas. Muito legal, cara. Praticamente, se eu não me esqueço, é o preço desse Chrysler. Eu devia ter visto como é que abre. Como é que abre o capô desse carro aqui. Ele está assim por dentro. Uma olhada no motor dele. Quatro cilindros. Turbo. Então, ele fica praticamente sendo um V6, né? Aqui está a frente dele. Quadradão. Vamos ver aqui. O capô dele também. Mesma coisa. Quadrado, né? Acho que desse jeito. Então, pessoal. Carro para aqueles que me pedem. Espero que eu esteja mostrando. Os carros que vocês estão pedindo aí. Legal. Já dei o valor dele para vocês e tudo mais. Se fosse para escolher aí entre esse e aquele. Não sei por que, cara. Mas isso aqui está muito lindão mesmo, cara. Detalhes estão lindos. E olha aqui embaixo, cara. Que legal. Vou jogar bugigando aí. Esse aqui é para a frente assim. Você pode guardar mais coisas aqui atrás. Olha a chave escondida aí. Legal, cara? Bacana. Eu gostei do interior desse carro aqui. Comparado com isso aqui. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fique com Deus. Compartilhar. E inscrever-se no canal. Também. Falou? É isso aí. A gente conversa na próxima. Deixa eu continuar aqui. Vou ver o que mais que encontro vocês. Tá bom? Vamos nessa. Tchau.